Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos juntos novamente para mais um TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube, este canal no qual eu sempre peço a você que, caso não seja ainda inscrito, inscreva-se, ative as notificações no sininho, comente aqui sugerindo temas para os nossos vídeos, compartilhe com outras pessoas que gostam de TV e também, claro, assista não só aos vídeos que eu faço, mas também aos vídeos do Cadu, da Kaká, do Cristiano, do João Márcio e muito mais. Há 35 anos, portanto, em 1987, a TV Globo estreava na sua faixa das 8, hoje 9, a primeira novela de Agnaldo Silva que não era escrita em parceria com ninguém. Naquela ocasião, depois de escrever especiais e séries, episódios de séries, como o Plantão de Polícia, minisséries, Bandidos da Falange, Lampião e Maria Bonita, Agnaldo Silva havia feito duas novelas, em 1984, Partido Alto, com Glória Pérez, e, entre 85 e 86, Roque Santeiro, com Dias Gomes. O outro é o tema do nosso TBT da TV, primeira novela do Agnaldo, sem parceria na autoria titular, já que aí, nessa novela, ele iniciou uma parceria de muitos anos com o seu colaborador, na ocasião, Ricardo Linhares. O outro era protagonizada pelo Francisco Coco, que, na ocasião, voltava às novelas, depois de uma ausência de 3 anos. O seu último trabalho no gênero havia sido a novela Eu Prometo, que foi exibida entre 83 e 84, e foi a última novela da Jeanette Clare, que, inclusive, morreu no meio, né? Quando a novela havia estreado, havia dois meses só, Jeanette Clare morreu, e a novela foi, então, concluída pela Glória Pérez, sua colaboradora. Agora, tirando a tristeza, o trauma, até, a gente pode chamar, que foi para o Francisco Coco, perder essa grande parceira de muitos anos de teletramaturgia, de amizade na vida real, realmente, que lhe deu muitos papéis bons, Cristiano, em Selva de Pedra, o Herculano, de O Astro, Carlão, em Pecado Capital, esse período de pausa serviu para ele repensar a sua vida, curtir um pouco mais a sua família, se reciclar para uma volta em grande estilo, que era desejada pela emissora, e acabou sendo desejada com o tempo também por ele, porque, apesar do descanso, depois de muitos anos trabalhando praticamente sem férias, emendando várias novelas, e firmando-se cada vez mais como um dos maiores nomes da nossa TV, Francisco Coco acreditava que era necessário voltar também, porque essas pausas acabam se muito prolongadas, embotando um pouco a criatividade, os recursos do ator, especialmente. E voltou em grande estilo, protagonizando essa novela do Agnaldo Silva, que foi feita basicamente pensando nele, de fato. As chamadas de lançamento de O Outro falavam Francisco Coco está de volta! E, realmente, o grande chamariz dessa novela era a presença dele no seu papel principal, ou nos seus papéis principais. Em O Outro, nós temos, de um lado, um empresário do ramo imobiliário, chamado Paulo della Santa, que é o Francisco Coco, que vive, no início da novela, uma grande crise, tanto nos seus negócios, quanto na sua vida particular. Um casamento que não é tão feliz assim com a Laura, que é a Natália do Vale, sua segunda esposa, ele que era muito apaixonado pela primeira mãe dos seus dois filhos, Marília Bertigular, uma jovem um pouco rebelde, e o Pedro Ernesto, um jovem médico vivido pelo Marcos Frota. Ele gostava muito da mãe desses filhos, ela morreu jovem, e o casamento com a Laura não era exatamente um abrastempe, digamos assim, mas ele ia levando. E, de outro lado, nós temos, vivendo, não muito longe do Paulo, um homem que não era seu irmão gêmeo, mas era seu sósia, muito parecido, para não dizer idêntico, dono de um ferro velho, um homem feliz na medida do possível, e tinha alguns problemas ali no convívio, especialmente da namorada com a filha, adolescente, caminhando para a idade adulta, um sócio não muito ético nos negócios com o ferro velho, mas tentava viver a vida alegremente. Esse personagem era o outro personagem do Francisco Coco, Denizar de Matos. Os primeiros capítulos mostram esses personagens, a vida de cada um, até que uma situação determinada acaba os unindo. um acidente, uma explosão, num posto de gasolina, quando Denizar e Paulo ficam frente a frente e se torna realidade um sonho que o Paulo tem no início da novela, no qual ele encontra essa figura idêntica a ele. E essa é uma questão que passa a perturbá-lo um pouco, ele quer encontrar o outro. É claro que diversos personagens estão ligados a esses dois homens, tão diferentes entre si, mas que ao mesmo tempo, a gente pode dizer, quem sabe, que se complementem. E a novela também fala da trajetória desses personagens. Um polo muito importante da ação é um edifício chamado Sobre as Ondas. Salvo engano meu, era localizado na ficção, na rua Domingos Ferreira, em Copacabana. E nesse prédio moravam vários personagens que ajudavam a contar essa história e a traçar um painel também daquele bairro de Copacabana, embora de uma forma um pouco diferente daquela que foi feita, por exemplo, pelo Gilberto Braca em Dancing Days, em 1978. Uma das figuras mais destacadas do Sobre as Ondas é a dona Liúba, uma senhora de uma certa idade, bastante fofoqueira, que cuidava da vida dos outros, mas tinha um grande coração, antiga vedete, interpretada pela Eva Todor. Ela sonhava em se casar com o dono de uma casa vizinha ao prédio, uma das poucas casas que sobraram ali na região, que era ninguém menos que o pai do Paulo, Agostinho della Santa, interpretado pelo José Levgoin. Também no prédio moravam o Denizar, claro, com a sua filha, a Zezinha, que era a Cláudia Abreu. Morava a namorada dele, uma mulher muito bonita, exuberante, chamada Índia do Brasil, personagem da Ioná Magalhães. Um casal que se amava muito, mas tinha várias crises e vivia brigando pelo ciúme dele, inclusive daquela mulher, Genésio e Edviges, que eram interpretados pelo José de Abreu e pela Cláudia Raia. E também ligados ali a esses personagens do prédio e da praia, onde eles faziam amizades, enfim, nós tínhamos o síndico do prédio, que é o seu Demerval Parente, papel do Lutero Luiz, uma vendedora de muamba ligada ao Demerval Parente, Dona Iolanda, que era a vanda Cosmo, o Cordeiro de Deus, Jonas Mello, morador do prédio, e que não tinha uma grande ocupação, além de dar aulas de ginástica na praia para os seus próprios vizinhos ali, moradores do edifício, um bar que era frequentado pelas personagens da novela, cujo dono era o Gato, papel do Milton Rodrigues, e também havia as musas da praia do pepino, mãe e filha, Dodô e Dedé, interpretadas pelas irmãs na vida real, Isis e Luma de Oliveira. Luma, inclusive, ilustrou, com a beleza da sua juventude, a capa da trilha sonora nacional da novela, O Outro, e a internacional era estampada pela Malu Mader, que vivia uma personagem que também, de certa forma, unia os dois mundos da novela, uma hippie, vendedora de artesanato no calçadão da praia, Glorinha da Abolição. Essa moça é adotada, como filha, como neta, enfim, pelo Agostinho, numa situação muito chata, ela um dia levando ali um enquadramento da polícia, e os dois desenvolvem uma relação muito bonita de amizade, mas mal sabe a Glorinha que o pai que a mãe dela, a Vilma Arlete Salles, esconde, é justamente o Paulo, filho do Agostinho. E ela, então, é neta, de fato, daquele homem a quem ela se afeiçoa tanto. Vilma é governanta da casa da família dela santa, e lá há outros empregados, como o Batista, que é um copeiro muito fiel, interpretado pelo Antônio Pompeu, e uma enfermeira que vai morar na casa depois que Paulo sofre o acidente, a explosão. A Monalisa, vivida pela Rosane Goffman, que acaba engatando um romance com o Batista, um romance interracial, portanto, Antônio Pompeu já é falecido, era negro, Rosane Goffman é branca, e infelizmente, nessa época, os romances interraciais ainda não eram tão bem aceitos pelo público quanto são hoje. Hoje, embora você talvez encontre alguma resistência pelas muitas repercussões negativas que houve casos de racismo, e racismo é crime, nunca é demais lembrar, com o tempo, isso foi sendo mais bem aceito pelo público, mas, nos anos 80, já quase 90, um casal interracial, como o Batista e a Monalisa, não era assim tão bem acolhido. E temos outros exemplos para citar, antes e depois disso. Pois bem, quando ocorre o acidente após os dois se encontrarem, Denizar e Paulo, Denizar é dado como morto, desaparecido, está ferido, enfim, mas, na verdade, ele é confundido com Paulo e levado para a casa dos Della Santa, para ser cuidado por eles, e o impacto da explosão é tão grande que o Paulo, não. O Denizar perde a memória e acaba tendo que se adequar àquela vida que ele não sabe que não é a dele. Com o passar do tempo, ele vai recuperando a memória, mais ou menos no meio da novela, ele se lembra de que não é o Paulo, e sim o Denizar. Enquanto isso, o verdadeiro Paulo está ausente, está sumido, será que morreu, será que não? Enfim, a vida prossegue ali, com a Laura, inclusive, afeiçoando-se bastante aquele novo Paulo que ela não sabe que é um sósia do seu marido. Laura tem um irmão de muito mau caráter que se aproveita da condição dela de mulher, de um homem muito rico, para se dar bem. João Silvério, que é vivido pelo Miguel Palabella. E junto a esses personagens, nós temos também o sócio do Paulo na imobiliária, Benjamin, que é o personagem do Flávio Galvão, e a esposa dele, a Ivete, que era interpretada pela Elaine Cristina, e os dois foram casados na vida real por muitos anos, Flávio Galvão e Elaine Cristina, reproduzindo aqui nessa novela da TV Globo, que foi uma das poucas que a Elaine fez na emissora, a sua relação da vida real de marido e mulher. Ivete era muito amiga da Laura, e nem sempre as coisas que elas acordavam juntas, eram muito legais, tanto para o Paulo quanto para o próprio Benjamin. Pois bem, o sócio e descrupuloso do Denizar, no Ferro Velho, era o Nininho Americano, papel do Tunico Pereira. E, ligado ao Ferro Velho, também havia um ladrão de carros, um bandido marginal, que é o Vidigal, uma pessoa perigosa, papel do Everton de Castro. Outra pessoa que transita entre os dois mundos da novela é um policial, o Barbosão, papel do Stéphane Ercesian, que se dedica a descobrir a verdade sobre aqueles dois homens que sofrem o acidente juntos, e que são, se não gêmeos, muito parecidos, são sósias. Glorinha da Abolição também fica envolvida diretamente nisso, porque ela se apaixona pelo Denizar, embora ela acredite que ele é o Paulo, e não saiba que o Paulo é seu pai. E essa é uma situação bastante tensa para a Vilma, claro, porque ela escondia o segredo de ter um filho, ou melhor, uma filha, com o patrão, e viu a filha envolver-se com aquele homem que só depois os personagens descobrem que não é o Paulo dela Santa. Quando Denizar recupera a memória, ele continua por vontade a viver a vida de Paulo, a fazer as vezes de Paulo. E, com o desenrolar da novela, foi se criando uma expectativa sobre Paulo voltar ou não, sobre Denizar não abrir mais mão da identidade, ou voltar a ser o Denizar e, quem sabe, ter um final feliz com a Índia do Brasil, tão apaixonada por ele. Se Denizar fingindo ser Paulo ia ficar com Laura, que, no decorrer da novela, deixou de ser tão ambiciosa, tão mau caráter, se humanizou, inclusive, a ponto de conquistar a inimizade, o ódio do seu próprio irmão de mau caráter, o João Silvére. E, junto com esses personagens, nós temos também um anjo, entre aspas, uma figura que está ali para ajudar todos a resolver os seus problemas, especialmente a Glorinha e a Marília, que é o Gabriel, interpretado pelo Erson Capri. Erson Capri entrou na novela vivendo esse personagem, que foi criado para o Marcos Paulo. Mas essa substituição, digamos assim, tem um fundamento que vai além do simples fato do Marcos Paulo não ter querido participar da novela vivendo o Gabriel. no início de 87 e na virada ali de 86 para 87, a TV Globo viveu um problema de horas trabalhadas com os funcionários, os próprios atores, enfim, e não havia como gravar toda a sua necessidade de dramaturgia de uma vez só sem que as horas extras fossem acionadas e sem que os profissionais todos tivessem muita disponibilidade de tempo para varar noites trabalhando até se fosse o caso lá nas novelas da TV Globo. Então isso criou um impasse e a novela das seis chegou a ser cancelada temporariamente, inclusive, e a novela O Outro praticamente só pode começar a ser gravada pelo menos em estúdios quando terminaram as gravações da sua antecessora Roda de Fogo do Lauro César Muniz e isso já há poucos dias da estreia. Então para adiantar a produção da novela o máximo possível tentou-se gravar cenas externas tanto de dia quanto de noite até que os estúdios pudessem ser utilizados com o final das gravações de Roda de Fogo. O diretor inicialmente designado pela emissora para cuidar de O Outro foi o Marcos Paulo e na época ele vinha emendando vários trabalhos como ator ou como diretor. Ele participou da direção mais imediatamente na época da novela Rock Santer foi um dos seus diretores e como ator fez as novelas Corpo a Corpo e Sim à Moça e se dizia cansado e precisava ter tirado férias isso não aconteceu porque ele concluiu Sim à Moça já mergulhado nos primeiros preparativos para O Outro então Marcos Paulo estava nessa situação e também houve uma certa má vontade segundo ele da produção com ele a produção da novela então as cenas já gravadas para cerca de 10 capítulos não saíram a contento especialmente as noturnas que não tinha uma iluminação uma fotografia que se aproximasse do que já se chamava naquela época de padrão globo de qualidade de maneira que Marcos Paulo deixou o projeto embora estivesse bastante cansado etc etc já em abril de 1987 ele estava fazendo um outro personagem numa novela de grande sucesso inclusive que foi Brega e Chique do Cassiano Gabos Mendes na qual ele viveu o Luiz Paulo e Gabriel então esse personagem criado para o Marcos Paulo quando ele nem dirigiria o outro ainda ficou para o Erson Capri antes de se definir quem dirigiria afinal a novela o outro o diretor de núcleo podemos assim chamar na ocasião Paulo Afonso Grisoli respondendo pelas novelas da emissora durante as férias de Paulo o Biratã chegou a dirigir algumas sequências algumas cenas da novela e escolheu para implantar a produção um diretor bastante experiente Gonzaga Blota e a novela então começou sendo dirigida pelo Gonzaga Blota pelo Fred Confaloneire e também pelo Inácio Poqueiro e depois também a dirigiram Del Rangel José de Abreu que integrava o elenco e Ricardo Waddington foram vários diretores realmente e o outro teve uma trajetória num crescendo de audiência começou um pouco tumultuada enfim mas logo engrenou e conquistou um bom Ibope especialmente com a expectativa dos capítulos finais entre agosto e outubro de 87 que foi quando ela terminou e foi um grande sucesso um êxito de Ibope curiosamente não reprisado até hoje nesses 35 anos mas esse curiosamente tem um porém uma particularidade nos anos 80 ali em meados da década 85 86 havia uma casa de criação na TV Globo que foi intitulada de casa de criação Janette Clare muito propriamente inclusive cuja função ali os os roteiristas os criadores liderados pelo Dias Gomes ela tinha uma função dupla auxiliar as produções no ar com as suas necessidades dramatúrgicas discutir caminhos para se seguir o que poderia ser feito em caso de problemas enfim e também fomentar novos projetos tanto com os autores que já fizessem parte da casa quanto receber sinopses trabalhos de escritores de cineastas de gente interessada em escrever para a televisão contar histórias na televisão e uma sinopse que chegou a casa de criação chamada Enquanto Seu Lobo Não Vem Salvo Eu da Minha Parte criada pela Tânia Lamarca que é uma cineasta e pela Marilu Saldanha que escreveu para a televisão e era casada com um dos diretores da TV Globo inclusive o Borjalo essa sinopse ela acabou gerando uma acusação de plágio ao Agnaldo Silva e a novela O Outro já que a Tânia Lamarca identificou muitas semelhanças da estrutura que ela criou com a Marilu Saldanha para aquilo que se viu no ar em 87 com a novela O Outro e o problema foi tão grande que acabou fazendo com que nenhum funcionário da TV Globo a partir dali fosse autorizado a receber sinopses e projetos de quem quer que seja e também de certa forma contribuiu para a implosão para o final da casa de criação foi um processo que durou muitos anos Tânia Lamarca acionou a justiça e a TV Globo foi condenada a pagar a ela uma vultosa indenização provado judicialmente o plágio ainda que não intencionalmente claro da parte do autor de O Outro Agnaldo Silva a confusão de trabalhos e de ideias de projetos de mão em mão acabou fazendo com que O Outro tivesse características daquela obra da Tânia Lamarca sem que fosse culpa do Agnaldo Silva que foi acusado também foi acionado pela justiça nesse caso então é claro que uma problemática como essa atrapalha eventuais novos usos da novela seja em DVD seja no canal Viva não vale a pena ver de novo enfim é uma pena por um lado a gente gostaria que esse tipo de coisa não acontecesse mas quem sabe resolvidas as arestas que pode haver até hoje se O Outro não é uma das atrações do Globoplay num futuro próximo ou do próprio canal Viva ou dos dois enfim seria muito bom para mim que sou fã inclusive poder ver Francisco Coco em dose dupla mas como é que afinal se resolve essa novela como é que ela termina o verdadeiro Paulo volta e reassume o seu lugar mas ele agora é um novo homem depois de tudo que lhe aconteceu assim como também é um novo homem o Denizá que retoma sua vida mas ao mesmo tempo Paulo quer fazer uma longa viagem ao lado agora da sua filha que ele sabe que tem que é a Glorinha e os dois vão estabelecer essa parceria essa ligação de pai e filha tudo se esclarece ela percebe que estava que estava apaixonada por um homem que não era o pai dela que bom e existe um casamento que coroa o final dessa novela que é o casamento de Pedro Ernesto um jovem com ideais de se dedicar a atender a saúde dos mais pobres dedicar-se a medicina sanitarista e cuidar de endemias de pandemias de coisas que prejudicam especialmente os mais pobres os mais desprivilegiados da vida casamento do Pedro Ernesto com a Zezinha que foi autorizado pelo Denizá quando se acreditava que ele era o Paulo mas já sabendo e assumindo voluntariamente o lugar de Paulo Denizá chega a ser julgado na novela pelos crimes que ele cometeu de falsidade ideológica enfim e a juíza que aparece para julgar Francisco Coco é Regina Duarte uma participação muito especial que foi pensada para colocar os ícones das novelas Selva de Pedra e Sétimo Sentido como antagonistas ela como juíza avaliando o caso do Denizá e este o dono do ferro velho depois de tantas que viveu acaba retomando a sua vida simples ao lado da Índia do Brasil uma mulher que o amava de verdade porém a intenção do Paulo no final é deixar que aquele falso Paulo continue administrando os seus negócios então existe realmente uma simbiose entre Paulo e Denizá ainda que eles não fossem irmãos gêmeos uma outra coisa que aconteceu foi que o José Levgoy acusado de desagregar a produção e o elenco tumultuar os bastidores e pelas críticas que ele fazia a novela e a sua qualidade ele acabou deixando o elenco e o Agostinho morreu na história foi morto por intermédio do João Silvério inclusive já que a morte dele poderia facilitar inclusive que a casa onde ele vivia fosse vendida e o seu dinheiro absorvido para salvar os negócios da imobiliária da La Santa e no lugar do Agostinho quem entrou para cumprir o papel ali de patriarca e de par romântico da dona Liuba foi o Sérgio Brito no papel de um irmão dele o Caio Graco no desfecho no final ali da novela depois dos casamentos dos finais felizes dos romances enfim nós temos uma cena em que aparece um terceiro coco Denizar vê numa festa cigana um homem igual a ele e ali está a cigana que prediz o que pode acontecer embaralhando a vida do Paulo novamente interpretada pela Zilka Salabiri e antes de nós nos despedirmos aqui no TBT da TV uma lembrança que é a do seguinte vocês que acompanham novelas tenham visto essas novelas da primeira vez ou não seguramente tem na memória figuras como a do Cadeirudo em A Indomada da qual falamos recentemente aqui e também A Mulher de Branco em Tieta mas em O Outro Agnaldo Silva desenvolveu um mistério que tem características semelhantes o perfumado que era um homem que atacava mulheres em cautas especialmente à noite claro seduzidas por aquele perfume que as levava a tomar atitudes até um pouco impensadas e acusado de ser o perfumado o Cordeiro de Deus acabou morrendo no decorrer da novela mas na verdade em um dos ataques que ele cometeu o verdadeiro perfumado é desmascarado é o gato o dono do bar que não conseguia se dar muito bem com as mulheres dado o seu gênio forte os seus modos um pouco grosseiros quem sabe e recorreu a esse expediente do perfumado o outro quem sabe a gente não consegue ver essa novela que fez sim bastante sucesso se ela não foi reprisada nesses 35 anos já falei pra vocês aqui e falo de novo não é porque foi flop não viu esqueçam essa palavra TBT da TV semana que vem está de volta um abraço pra você e até lá segura e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.